Olá pessoal, eu sou o Cristiano Mariano e este é o canal Bicho Geográfico. Hoje eu convido vocês a conhecer o bairro mais antigo da cidade de São Paulo, o bairro da Freguesia do O. Ele foi fundado por Manuel Preto na década de 1580, um bandeirante. Ele, sua família e os indígenas escravizados começou então o bairro da Freguesia. E em 1610 ele pediu autorização para construir a capela Freguesia do O, que é hoje onde está o lago da Freguesia que eu vou mostrar para vocês. Então acompanhe aí o vídeo, um beijo no coração aí. Valeu! Alô pessoal, então vou mostrar aqui para vocês. Essa é a Avenida Paula Ferreira, ela liga Pirituba à Freguesia do O. Aqui estamos descendo a Paula Ferreira em direção à Freguesia do O. Aqui já é o rio que passa por baixo da Avenida Edgar Facó e a Paula Ferreira corta a Edgar Facó em direção à Freguesia do O. Aí é Edgar Facó e a Paula Ferreira cortando. Aqui já estamos no Largo da Matriz, então você já pode perceber as casas antigas. O mirante ali que vê o centro da cidade e a igreja da Freguesia do O, muito bonita. Aqui no Largo da Matriz, aqui no Largo da Matriz, vocês conhecerem aqui o bairro mais antigo da cidade de São Paulo. Aqui embaixo eu mostro o casario antigo, onde hoje temos diversos bares, bares famosos. Tem um bar aí que está no livro da Larousse, tem a melhor carta de cervejas do Brasil. Eu não vou falar o nome, mas é aí. Um bar muito famoso, conhecidíssimo aí. É um passeio turístico da cidade. Conheceu o Largo da Matriz. À noite o bicho pega aí, viu? É o ponte da galera. Os bares ficam lotados. As pizzarias. Aí já é dentro da igreja. É muito bonito a igreja. Tem uma prima que casou aí, foi bem legal. Veja, muito bonito. Ela é por fora. Vocês apreciando aí. Aqui tem um mirante. Dá para observar o centro da cidade. A gente tinha uma ligação do Centro Velho, do Triângulo Histórico, com o bairro Freguesa do Ó, em direção a Pirituba. Era o caminho dos Bandeirantes. Aí a igreja, mais uma vez. Então é isso. Então é isso aí, é o Largo da Matriz. Então ficamos por aqui. Agradecer a todos os amigos. Dá uma força aí para o bicho geográfico. Que é um lugar, que é um ponte do pessoal, né? Tem uns bares muito bonitos aí. Muito obrigado, beijo no coração e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.